Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil com o nosso AgroB, nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio. Estamos falando hoje sobre os bioinsumos, caminhos da sustentabilidade e agradecendo a você que está em Uberaba, Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Você que está acompanhando a gente em Patinga, no Vale do Aço, governador Valadares, na região leste de Minas, juiz de fora, na Zona da Mata. Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará. Todo mundo acompanhando o 527 Claro HD, 9 Claro Analógico. É a gente falando aqui sobre bioinsumos e a gente está recebendo aqui o Daniel Reis Rafaine, gerente de sustentabilidade da Vitia e a Sibeli Medeiros, gerente de produtos biológicos da Vitia. Gente, eu separei um vídeo do portal de vocês, do canal de vocês, com uma estratégia de manejo da cigarrinha do milho. Quem vai falar com a gente é o doutor Jermson Townkins, ou mais ou menos isso, porque o nome dele é chique. A gente vai acompanhar agora. Olá, pessoal. Aqui é o pesquisador Jermson Townkins, da Desafios Agro. Estou aqui hoje para conversar com vocês a respeito da cigarrinha do milho. Muitos produtores estão se perguntando como manejar aí na safrinha de 2022. Primeira estratégia, pessoal, eliminar o milho tigüera. Então é muito importante essa medida aí nas lavouras de soja hoje. E aí, segunda medida muito importante é o planejamento. Então a escolha de materiais com maior tolerância. Isso vai ajudar no manejo. E depois adotar as medidas, as estratégias de manejo integrado de pragas. Que nós podemos destacar o tratamento de sementes. E aí, que vai fazer um bom controle na fase inicial. As pulverizações que vão ser utilizadas com controle químico. E também uma medida que nos últimos anos vem ganhando espaço. E na cigarrinha do milho é muito interessante o controle biológico. O controle biológico associado ao químico, nós temos visto resultados muito interessantes. Nos trabalhos nossos dos últimos cinco anos, com certeza eles têm complementado muito no controle. Então fica a dica e vamos produzir mais, gerar mais alimentos para alimentar a nossa nação. Um abraço. Tá aí, um depoimento interessante. Colega de vocês aí que participou aí do projeto, né? Mostrando pra gente. E aí eu separei esse depoimento até pra gente poder acrescentar aqui, Sibeli. Pra gente dizer que parece até uma música do Charlie Brown Jr., né? Não tão complicado demais, mas não tão simples assim. Ou seja, não é tão fácil, mas também não é tão difícil fazer pensar a questão da sustentabilidade dos bioinsumos, né? Não, a gente vê que os bioinsumos, eles são totalmente aplicáveis dentro de um sistema de produção e ele tem que ser básico no manejo integrado, tanto de doenças quanto de pragas. O bioinsumo, ele deve fazer parte do sistema de produção do produtor rural, né? E quando a gente pega o exemplo aí da cigarrinha, um dos grandes cases na utilização de bioinsumo foi o uso de produtos como, por exemplo, o Bovelha Turbo, que a Vitia desenvolveu, pra manejo de cigarrinha. É um produto que, quando aplicado, ele é a base de um fungo que vai contaminar essa cigarrinha e vai criar, principalmente, uma população ali daquele fungo na área, no intuito de controlar insetos remanescentes, ou seja, a gente tem um maior residual de controle. Então, a gente vê o uso do controle biológico, dos bioinsumos, nesse sentido também, no manejo de resistência e do uso racional de produto químico. E algo bastante interessante, que também foi falado, o Dr. Gerson, é a questão de ser compatível com outras formas de manejo. Então, o bioinsumo, ele pode ser aplicado junto com qualquer outra tecnologia aplicada dentro da propriedade rural, desde que o produtor seja muito bem assistido e saiba como e quando utilizar o produto. Por isso que a força no campo, ela tem que ser muito grande, né? Tem que ter uma equipe técnica capacitada pra orientar o produtor pra utilização da melhor forma possível. Daniel, a solução ambiental tá na própria natureza, né? Tá no próprio agro, tá na própria produção, ou seja, de certa forma, os estudos vão avançando e a gente vai avançando em termos de produção. A gente pode imaginar uma produção cada vez mais sustentável? É sonhar demais ter produção cada vez mais ecologicamente sustentável? Eu acho que já é uma realidade, né? Pegando aí a história da Vincia, né? 50 anos já trabalhando com essa questão da sustentabilidade de micro-organismo e a gente tem passado por uma revolução tecnológica muito grande, né? O que você salientou muito bem, a solução tá realmente no campo, né? Tá aí e com as pesquisas avançando, a gente já tá vivendo essa realidade. O que é necessário, né, a gente identificar? É toda, além da viabilidade econômica, né? Que é muito importante, a gente tem que ter a responsabilidade ambiental e também tem que ser socialmente, né, responsável dentro desse processo. Pra gente alcançar a sustentabilidade como um todo, né? Pensando desde o fornecimento de matéria-prima pros insumos, desde a nossa cadeia, né, de suprimentos, cadeia de logística, até a educação, né, até as orientações chegando, né, pros produtores com suporte técnico. Então, a sustentabilidade tá, na verdade, em cada etapa desse processo, né? E a vítia, ela consegue estar em cada uma dessas etapas, cada vez mais forte, cada vez mais presente. Uma coisa que sempre aparece, Daniel, é a questão dos remineralizadores, né? Que, de certa forma, os agrominerais, né, fornecendo o solo. É, aí uma, quando a gente começa a estudar essa questão, né, do fertilizante, dos bioinsumos, é aquela coisa que a gente já falou aqui no programa, né? Cai aquela teoria de que tudo, essa terra é santa, tudo que se planta dá. Na verdade, tudo que se planta dá, porque teve um trabalho muito grande pra tratar aquele solo. A gente tem um problema com o solo no Brasil, que a gente tem, principalmente, nas regiões, região central do país, né? A gente vai pegar ali também a região sudeste, pontos da região sudeste, mas em todas as regiões a gente tem determinados estados em que se tem todas as estações, se sente todas as estações do ano no mesmo dia. E não há solo que aguente tanta variação de clima. Aí a gente sabe aquela história, né, que o produtor, ele é resiliente, se chove demais, ele tem que trabalhar, se chove de menos, ele trabalha. A gente, quando a gente começa, Daniel, a cuidar da questão da sustentabilidade com mais carinho, a gente também pode atravessar esse cenário nebuloso de, de repente, não ter o melhor solo para determinados cultivares, não ter determinada qualidade do solo para produzir mesmo com, cada vez com menos espaço e com mais qualidade? Não, eu, sem dúvida, eu acredito, junto com o Grupo Vítia também, lógico que o Brasil é um cenário, né, diverso em relação a solo, em relação a clima. Então, nós temos bastante margem para estudos, né, e realmente para entender toda essa diversidade. Isso não deixa de ser um ponto positivo, né. É lógico que a questão dos bioinsumos vêm também com essa potencialidade, né, de cuidar da saúde do solo, né, de realmente fazer com que o solo se mantenha saudável, independente, eventualmente, da região. Lógico que as questões climáticas se colocam como um desafio também, mas isso é uma realidade que nós estamos vivendo e entendendo também sobre essas questões. E, realmente, o bioinsumo vem para fortalecer todo esse processo. Então, quer dizer, um solo saudável, práticas saudáveis, né, de cultura, de manejo. Eu acho que esse é o caminho, né, o caminho que a Vítia acredita, é o caminho que faz sentido para realmente tornar as coisas viáveis. Sebeli, a gente, quando fala dos ativos biológicos, logo a gente imagina algo complexo, né, principalmente para quem não é da área, porque a gente imagina aqueles números todos, aquele estudo todo de biologia, né. E, na prática, quando a gente começa a entender a agricultura dos povos, né, quando você tem aquela... Imagino que na biologia, quando quem está estudando agroecologia, tem esse caminho, né, de estudar os solos de cada região, de cada caminho. A gente, quando começa a ter um bioinsumo típico de exportação, a gente começa a trazer melhorias, não só para o solo brasileiro, mas traz também para o solo de vários países que precisam, né. A gente sabe muito bem o solo africano também tem suas diversidades, né, o solo europeu que o diga também, ou seja, a gente pode, de certa forma, ajudar todos os países do continente. Todos os passos para o desenvolvimento de um bioinsumo, ele seja feito com muito critério e com muita pesquisa, no entanto, que o primeiro passo para o desenvolvimento de bioinsumo é a bioprospecção, que consiste nisso mesmo, em buscar na natureza, na própria natureza, micro-organismos, né, organismos que são candidatos à produção de um bioinsumo. E a partir daí são anos de pesquisa no intuito de entender onde aquele micro-organismo se estabelece melhor, se ele tem essa plasticidade ambiental, que é o que a gente está falando aqui, né, essa capacidade de se adaptar bem em vários climas e vários solos diferentes. Então, isso também é um estudo que é feito. Então, para desenvolver um bioinsumo são anos de pesquisa até se entender qual que é o melhor micro-organismo a ser utilizado, qual que é o comportamento dele em diferentes situações e principalmente como eu tornar aquilo num produto final em larga escala e também o formular para que esse produto tenha um tempo de prateleira, que o produtor consiga adquirir e colocar dentro do seu sistema de produção. Então, é tudo baseado numa pesquisa, né, aquilo que você falou, parece fácil, mas não é, parece difícil, mas nem tanto, né, mas são anos de pesquisa até se chegar no resultado final. E algo importante de ser comentado é que para ser comercializado qualquer produto, ele tem que estar certificado e registrado na legislação vigente. Então, se o produto ele é utilizado como inoculante ou um promotor de crescimento de plantas, ele tem que estar devidamente registrado nessa legislação. Se ele é um produto para controle de pragas e de doenças, ele tem que estar registrado como um defensivo. Assim como a gente tem, né, a lei vigente que passa pelos órgãos Anvisa, Ibama e também pelo Ministério da Agricultura, que é um órgão que realmente valida essa eficácia agronômica. Perfeito! Gente, foi bom demais, passou rápido, né, esse papo aqui sobre biologia, sobre bioinsumos. Eu tentei aqui apresentar da forma mais popular e eu já peço até desculpa para você se eu faler algum termo que tecnicamente não funcione, mas eu acho que pelo menos de uma maneira mais popular para a gente mostrar aqui o que funciona e o que não funciona no que diz respeito à biologia e também à questão da sustentabilidade. Daniel, Reis, Rafaine, obrigado, viu, pela sua presença aqui com a gente. Um abraço e até a próxima! Eu que agradeço e a gente fica à disposição também. podem seguir a Vitia na rede social, nós temos o e-mail sustentabilidade arroba vitia ponto com ponto BR, a gente fica à disposição para tirar dúvidas e no nosso site também é possível encontrar os relatórios de sustentabilidade, todas as ações sustentáveis que a Vitia está promovendo, hoje também fazendo parte do Pacto Global, né? Muito obrigado a todos aí. Sibeli, muito obrigado, viu, Sibeli Medeiros, gerente de produtos biológicos da Vitia, obrigado, viu? Obrigada, obrigada a todos e reforço também o convite que o Rafael fez de vocês entrarem nas nossas redes sociais para também observar um pouco do nosso portfólio. Nós temos um portfólio amplo, né, em bioinsumos e com certeza você, pelo programa, vai encontrar a ferramenta necessária para produzir mais, para controlar fracas, para controlar doenças com muita sustentabilidade no campo. Maravilha, e um bastidor, viu, gente? Antes de começar esse programa, o Daniel ficou sem energia elétrica na casa dele, no escritório dele, mas mesmo assim virou ali a câmera e conseguiu fazer. É um programa de televisão que foi para o ar e a gente está encerrando agora, agradecendo demais a você que esteve aqui com a gente no canal Viver Brasil acompanhando esse programa e a gente volta numa próxima edição. Valeu! Tchau! 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 Tchau!